No Insight de hoje, vamos falar sobre os princípios das boas práticas administrativas na gestão condominal. Eu trago para vocês cinco princípios. O primeiro princípio, da eficiência, que vincula a qualificação profissional do gestor e o planejamento financeiro, administrativo e operacional. O segundo princípio é o da transparência. Nesse princípio, exige-se a publicidade dos atos financeiro e operacional realizados pelo síndico. O terceiro princípio é o da cooperação. Nele, destacamos a importância de discussão da operação entre os diversos agentes que compõem o condomínio. O síndico, o conselho fiscal, a comissão de condôminos, inclusive os próprios colaboradores que estão na fronte das atividades. O quarto princípio é da imparcialidade. Neles, destacamos que as decisões devem ser tomadas com base nos fatos, afastando qualquer imparcialidade e interesse sobre a situação. O último princípio, que é o quinto e não menos importante, é o princípio da legalidade. Nele, destacamos a importância de que o gestor deve observar a legislação pertinente ao condomínio, em especial o Código Civil a partir do artigo 1.331, a Convenção e o Regimento Interno. Fica a dica! Legenda Adriana Zanotto